o pessoal hoje vamos reciclar isso aqui tá bom para aquela canata de cimento que a gente faz com areia e cimento e tecido que eu estou usando de camisa mesmo que é o que eu tenho disponível ó pessoal já secou aqui e vamos dar um preenchimento eu vou primeiro umedecer a peça tá bom para a gente começar a dar o preenchimento só com massa de areia e cimento mineral ok e aí 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 o pessoal aqui vamos esperar secar tá bom aqui é um sapo dentro de um tronco e aí 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 Tchau, tchau. 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 Pronto pessoal, fica basicamente assim, tá bom? E vamos só esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, pra gente lixar e pintar. Tchau. 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 Meus amigos, finalizamos mais um trabalho, espero muito que vocês tenham gostado desse. Quem já gostou e não foi inscrito ainda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão. Deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.